Ai, tá com medo. Não, tá com medo. Alas, quem precisa de motivos? Armas não matam pessoas. Quer dizer, até você atirar delas, aí elas matam tudo. Tô trazendo arma e briga de faca. Diga olá aos meus amigos de vários tamanhos. Eu não preciso pensar em mim uma vez pra explodir legal. E a princesa, você tem um monte de propósito. Não precisa ficar me assustado. Ou vivo. Ei, pichibons, que tal explodirmos alguma coisa? Talvez você trabalhe com os pisos e também me esclarece. Você é a pior arma do mundo. Pichibons, sabe o que deveríamos fazer? Nada bom, nada louco, ainda agora escutas. Troca de nossa missão chata. Você tá começando a me entediar. Tá bom Vamos começar o algo que eu tenho Onde é que está a mente? Ah é, quebrando tudo Calma aí Eu estou para falar algo bem legal Eu volto já já Ninguém morre gritando sem mim Porque a gritaria é a melhor parte Eu estou para falar algo que eu tenho Eu estou para falar algo que eu tenho